De acordo com uma instituição sem fins lucrativos, a Slow Food, essa organização, ela colocou o queijo canastra, uma iguaria mineira, no projeto Arca do Gosto, que é uma iniciativa que ajuda a evitar que ingredientes e receitas se extinguam. Então, essa Slow Food, essa instituição, está colocando o queijo canastra com potencial risco de extinção. A justificativa para o risco de desaparecimento do queijo canastra tem relação com a quebra na cadeia de transmissão do modo de fazer a iguaria. Isso porque, de acordo com a Slow Food, muitos filhos de produtores rurais que atuam na produção não querem dar continuidade ao trabalho, preferindo ir para a cidade e aprender outras profissões. Bem, diariamente, o professor do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Maximiliano Soares, ele encontra alunos, filhos de produtores rurais, que veem no estudo uma forma de tirar os pais do campo. No entanto, o especialista conta que, há 20 anos, Minas Gerais tinha apenas quatro regiões conhecidas, reconhecidas como produtoras de queijo Minas, artesanal. Agora, passam de 20. Isso é, na visão do especialista, motivo suficiente das novas gerações fazerem o caminho inverso e investirem o seu futuro no campo, já que a valorização dos produtos artesanais, principalmente do queijo, tem aumentado consideravelmente. Bem, outro motivo que levaria à extinção do queijo canastra é que, como o processo é feito artesanalmente e com leite cru, há uma dificuldade em seguir a legislação sanitária para a produção de laticínios, uma vez que as normas foram criadas para grandes indústrias. As regras ainda equiparam pequenos e grandes produtores quanto ao pagamento de tributos, identificação e cuidado com os animais. Com isso, a falta de legislação própria acaba levando a produção do queijo canastra para a informalidade, não permitindo assim a rastreabilidade do alimento e podendo levar riscos à segurança alimentar. Bem, o professor Maximiliano explica ainda que a legislação atual é muito rigorosa e que existe um debate sobre o quanto essas normas poderiam ser aplicadas ao pequeno produtor para garantir um equilíbrio. Ele destaca que qualquer queijo feito com leite cru apresenta certo risco e, por isso, a legislação federal estabelece que um queijo tem que ficar pelo menos 60 dias maturando para matar os micro-organismos patogênicos. Além do queijo canastra, o movimento Slow Food incluiu na Arca do Gosto, que é um catálogo mundial que identifica, localiza, descreve e divulga alimentos especiais ameaçados de extinção. Outros sete alimentos brasileiros, pelos mais diferentes motivos, estão nessa lista da Slow Food. São eles o pinhão, queijo colonial, cataya, ostra de mangue, jambo, ora pronobis e o pirarucu, considerado um dos maiores peixes de água doce do mundo.